Vem pro baile do guiabaco, de vento Não precisa ter medo, tem de baile sozinha Vem pro baile do guiabaco, de novo papo Aqui é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelho Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama ela, vem fazer o baile de vento Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro